Eu sei que ela fosse um dia mais diferente Do que esses dias que fosse eu morrer Pensava ela num passamento pelo futebol Era de século, ainda me lembrou o sol O sol, o sol, o sol Ela dizia que parecia uma despedida Com seus safados vestiu minha roupa Já nunca havia mais E eu com isso na lanchonete Ela dizia que parecia uma despedida Com seus safados vestiu sua roupa Não cabia mais Enquanto eu ia ser uma lanchonete Os dois se encontravam a mão a mão Me renascia Me renascia Me renascia Pensava ela na alegria Era do feriado Ela dizia que esquecia Não acredito não Ainda me lembro Era domingo Era domingo Era domingo Era domingo Era domingo O sol